Acreditem ou não, mas tem um fato sobre as camisas da Insider que nunca citei aqui no canal Porque ela, além de tudo, tem proteção contra raios ultravioletas O tecido é inteligente e bloqueia até 98% desse tipo de radiação Então se você é aquele tiozão que vai pra praia ou pra piscina de camisa UV Considera a Insider também, porque vai sair bem mais barato do que essas marcas aí especializadas Com a diferença que essa aqui você vai usar em qualquer lugar, no treino, na praia, no shopping, no jantar E aquela ali de manga comprida é só ali mesmo Brincadeiras à parte, para só pra pensar no nível do material Eu já faço propaganda pros caras há quase um ano e ainda tem coisa nova pra dizer Essa proteção contra raios UV você vai encontrar nos modelos esporti e performance Que são mais voltados pra prática esportiva Se você tá procurando uma alternativa, tech t-shirt, vale muito o teste E se eu finalmente te convenci, não esquece de botar o código promocional sexto round tudo junto Ali no ato da compra pra garantir os seus 12% de desconto O link pra Insider, como sempre, tá na descrição e no primeiro comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha E não é que a sorte sorriu mais uma vez pro menino Francis Engano? Ele que arriscou alto demais a própria carreira ao dizer não A maior proposta que Dana White já fez a um peso pesado pra se arriscar no boxe Acabou muito beneficiado pelo fracasso inicial nas negociações entre Tyson Fury e Alexander Dussick Foi isso que permitiu o seu encontro com o atual campeão peso pesado da WBC no último dia 28 de outubro Aí Francis Claro entregou uma das performances mais chocantes e fantásticas da história dos esportes de combate Que o credenciou, mesmo com a derrota, a décima posição no ranking da WBC Só que apesar desse sucesso, tudo indicava que a sua carreira entraria de novo em compasso de espera Porque Fury e o SIC finalmente se acertaram Vão unificar todos os cinturões do peso pesado no dia 17 de fevereiro na Arábia Saudita Detalhe, há cláusula de revanche imediata pros dois lados Então o 2024 de um será ocupado com o outro E os outros dois pugilistas da primeira prateleira Os ex-campeões mundiais Deontay Wilder e Anthony Joshua Números 2 e 3 em praticamente todos os rankings Tavam em rota de colisão Mais do que isso, já havia contrato alinhado pra esse duelo Caso o Joshua passasse pelo Otto Wallin E o Wilder batesse o Joseph Park E nesses contratos também havia cláusula de revanche imediata pros dois lados Então se os favoritismos fossem confirmados Francis provavelmente teria que voltar a lutar MMA Voltar pra PFL Pra não ficar parado no ano em que completa 38 anos Só que a zebra apareceu E o favoritismo caiu por terra de um dos lados Joshua venceu Mas o outrora temido Wilder Teve uma das piores atuações da carreira E foi anulado pelo Joseph Park Como Park e Joshua já lutaram E o Joshua atropelou O reino da Arábia Saudita Que organiza todas essas lutas Ofereceu ao inglês o nome do engano E Joshua disse sim Então no dia 9 de março Em Riad O ex-campeão do UFC Terá a maior luta que o boxe pode lhe prover Fora Fury e o SIC Isso significa que além de mais uma bolsa de 8 dígitos Ao norte de 10 milhões de dólares Francis estará emparelhado com o número 2 dos rankings Da WBA e WBC E o número 1 do ranking da WBO Em outras palavras Se Francis vence Ele será o desafiante número 1 incontestável A Fury ou o SIC Indivíduo que carregará todos os cinturões dos pesos pesados Depois de duas lutas Lembrem-se Aquela primeira luta com o Fury Era só a exibição Não valia cinturão Se o Francis tivesse vencido Ainda assim sairia de mãos abarando Agora não O cara tá a duas vitórias De ser o campeão unificado Incontestável É até loucura imaginar isso Que um mero estreante Alguém 2-1 no boxe Detenha os cinturões da WBA WBO WBC E IBF Beleza O Predador vai ser muito zebra Lá na stake As odds já abriram E ele tá pagando 4 reais e 80 centavos Pra cada um apostado Em caso de vitória Se você for apostar agora Mas sabe o que é mais legal? A essa altura do campeonato Ninguém mais duvida dele Não tem como subestimar o cara E como se não fosse suficiente Esfregar toda essa grana e sucesso Na cara do Dana White Que tá patinando Fazendo das tripas coração Pra montar o UFC 300 Com Leon Edwards e Belal Mohamed Francis ainda decidiu Meter o louco E mandar essa luta Com o Joshua Exatamente no dia 9 de março E o que temos no dia 9 de março UFC 299 PPVU montado Pra tentar elevar o Sean O'Malley Ao status de estrela da companhia Digo isso porque Apesar do carisma E potencial comercial Do campeão dos galos Aljamão Sterling Revelou que a sua luta Com o O'Malley Não vendeu nada O moleque ainda não virou Beleza O Sterling tem aquela Inhaca O público não gosta muito De repente Esse seria o momento Do O'Malley virar Só que agora Ele não tá mais sozinho No mês de novembro Na disputa pelo interesse Do público consumidor Dos esportes de combate Quando digo interesse Leiam grana O pay per view Do UFC nos Estados Unidos Custa 79 dólares E Joshua vs. Engano Também custará 79,99 Comprar os dois Que ainda devem se chocar Em horário Por 160 doletas Ou 780 reais No câmbio atual Obviamente é inviável Para 90% Do público americano E nesse cabo de guerra A minha sensação É que o Engano Ainda é bem mais popular No meio do MMA Do que o O'Malley E a contrapartida O Joshua É uma puta estrela Do boxe Famosíssimo na Inglaterra E o Marlon Vera Não A luta de boxe Ainda traz toda Uma intriga Mística Depois do Francis Fazer o que fez Com o Fury Que é amplamente Considerado Superior ao Joshua Então acho que o UFC Vai comer poeira Nessa aqui A real meus amigos É que lá atrás Nada indicava Que Francis Sequer conseguiria Uma luta grande No boxe Depois que conseguiu 10 entre 10 analistas Cravaram É a primeira E a última Porque ele vai ser Esculachado pelo Fury E depois voltar Para a PFL Com o rabo entre as pernas Para cumprir a tabela Agora o cara Está aí Com uma demanda imensa E a imposição De literalmente Tirar comida Da boca do Dana White Então para o presidente Do UFC Não foi só A perda de Engano Versus John Jones Engano Versus a estrela Do futuro Tom Aspinel Entre outras Grandes lutas Mas isso Toda vez que o Engano For lutar Se a data coincidir Com o evento do UFC Vai ser uma Perturbação tremenda O cara foi de solução A concorrente chato Inoportuno E cá para nós Esse 9 de março Não foi coincidência Ele quis ser belicoso Com o ex-patrão E atual concorrente Isso logo no instante Em que a geração McGregor Como disse no último vídeo Se encaminha para a porta De saída E o UFC sofre Com uma entre safra Menos comercial O Miley é uma das maiores apostas De renovação do Dana White Mas logo no seu primeiro PPV Como protagonista E campeão Francis já estragou a festa E claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham Do Francis mandar Essa super luta de boxe Exatamente na data Do UFC 299 Quem vai vencer Esse cabo de guerra Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Não fecha a janela Sem deixar o like Por favor Ajuda bastante A gente aqui no Youtube E não perde a última resenha Do canal Em que eu faço Uma sugestão humilde A Dana White Três lutas Que podem salvar A empresa dele Dessa realidade Que acabei de citar Em 2024 Clica aqui Para descobrir Quais são as três Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã